Oi, 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 gente! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, chegou de primeirinha aí, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o passo a passo desse arranjo, olha que lindo! Bem fácil, bem chique, né? Bem lindo, bem delicado também. O caminho de mesa, a base dele, já tem vídeo-aula aqui no canal, eu vou deixar aqui no link, a descrição, é o vídeo anterior, tá bom? Aí você faz a base e depois você vem pra cá pra gente fazer o arranjo. Essa florzinha, gente, é uma florzinha bem fácil de fazer, é a florzinha viciada em crochê, super fácil. Essa folhinha tem vídeo-aula aqui no canal já, você pode, eu vou deixar aqui na descrição também, a vídeo-aula da folhinha, tá bom? E aí nós vamos fazer a florzinha viciada em crochê e o brotozinho, né? O botãozinho, tá bom? Então, bora lá ao nosso passo a passo. Ah, gente, antes de irmos ao passo a passo, eu vou pedir você pra se inscrever no meu canal, pra curtir, deixar seu comentário, que isso vai me ajudar bastante e eu vou em troca, né? Tô sempre aqui trazendo um passo a passo, ideias, novidades aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá ao nosso passo a passo. Bom, gente, a nossa florzinha, nós vamos precisar de três florzinhas, duas vermelhinhas e uma amarelinha. A uma vermelhinha e uma amarelinha já está pronto e agora nós vamos fazer juntos mais uma vermelhinha, tá bom? Então, pra gente iniciar, eu vou começar com o anel mágico, você pode fazer o anel mágico como você tem de costume. É, eu vou fazer assim, ó, eu costumo fazer assim, como se eu fosse fazer essa parte aqui, eu posso deixar um pouco mais, um pouco maior, ó, porque a gente vai precisar de bastante espaço aqui. Então, aqui eu começo fazendo como se eu fosse fazer uma correntinha, ó. Entra aqui meu fio, dou a voltinha nele todinha, volto aqui, ó, eu vou deixar bem grandinha, um espacinho bem grande. E faço, puxo meu fio fazendo uma correntinha, é uma correntinha, só que grandinha. Agora, eu seguro aqui e vou fazer três correntinhas. Volto aqui, ó, dentro, volto aqui dentro, deixando essas duas alcinhas pra cá, pra cima. Entra aqui, puxo meu fio e faço um ponto alto. Assim, ó. Agora, eu faço duas correntinhas e vou fazer aqui, quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Aqui dentro desse ponto alto, ó, entre o ponto alto e as três correntinhas que tá me servindo de um ponto alto. Então, aqui eu coloquei dois, três, mais um, quatro. Agora, eu volto aqui, ó, dentro do anel mágico e coloco um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui dentro, ó. Aqui dentro desse ponto, entre o ponto e outro. E coloco quatro pontos altos. Um, dois, três, mais um, quatro. Volto aqui dentro do meu anel mágico. Vamos a puxando, apertando, porque aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer oito pétalazinha dessa, tá bom? Oito. Aqui eu só tenho duas, então, eu tenho que ir puxando aqui, ó, pra dar certo. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas. Vou fazer mais uma aqui junto com vocês, ó. Duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, volto aqui dentro, ó, do ponto alto, nesse espacinho aqui, ó, entre um ponto e outro. E aqui, eu vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, mais um, quatro. Então, nós vamos fazer isso por, ó, e agora eu entro aqui, ó, volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto baixo. E começo outra pétala. Então, nós vamos fazer isso por oito vezes, tá bom? Já fizemos três, vou fazer mais cinco pétalas. E aí, eu volto com você pra gente continuar. Bom, gente, olha só como tá ficando as minhas pétalas. Então, aqui eu já tenho as oito. Agora, eu não vou puxar o meu cordãozinho agora não, tá? Depois eu puxo. Eu venho aqui, ó, vou fazer aqui, vou dar o meu último ponto baixo, né? Então, deixa eu fazer ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu vou pegar aqui, ó, a primeira correntinha que iniciamos. Nós fizemos três correntinhas no início. Então, eu venho aqui, ó, bem na primeirinha, bem no pezinho dela. Entrei, agora aqui eu vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pra próxima correntinha, faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu tô subindo nessas correntinhas, né? Agora, eu entro aqui dentro do meu espacinho e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, pra próxima pétala e entro aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, ó, onde tem um ponto baixo, duas correntinhas, eu entro aqui dentro e faço um ponto baixo. Três correntinhas e vou pra minha próxima pétala. Ó, ó, pegando aqui dentro, ó, desse espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. É bem rapidinho esse daqui, ó. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho pra próxima. Entro e faço um ponto baixo. Ó, vai ficando enroladinha, mas é assim mesmo, tá bom? Um, dois, três. Venho pra próxima, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Venho pra próxima, faço um ponto baixo. Tô terminando aqui, ó. Um, dois, três. Vou pra próxima, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Aí, eu cheguei aqui, ó. Tem o meu ponto baixo que eu iniciei. Eu vou entrar dentro dele, ó, pegando as duas alcinhas. E vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Assim, ó. Olha só como tá feinha a minha florzinha ainda, né? Mas daqui a pouco ela vai ficar bem bonitinha. Então, agora, eu venho pra dentro dessa alcinha que nós fizemos aqui, ó. Onde tem três correntinhas. Entro aqui dentro, faço um ponto baixo. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. E eu venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Tá vendo? Nós fizemos a primeira pétalazinha. Da parte de fora. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Venho pra próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma correntinha e, de novo, vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma correntinha, um ponto baixo e vou pro próximo espacinho. Faço um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Em todas as nossas alcinhas aqui de fora, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas oito pétalas aqui. E eu volto pra gente ver como ficou e finalizar a nossa florzinha. Finalizando aqui a nossa pétalazinha. Olha só, eu vou vir aqui, ó, por trás. Já fiz a última pétala. Eu venho aqui, ó, por trás da pétala. Vou pegar a minha alcinha e eu vou levar ela lá pra trás. Assim. Agora, eu vou cortar meu fio. Vou cortar aqui. Vou puxar. Vou puxar meu fio aqui, assim, ó. Pra ficar bem apertadinho. Esse daqui, ó, de baixo da nossa regolinha. Vamos puxar pra ele ficar bem fechadinho. Tá? Cuidado pra não arrebentar a linha, né? Que às vezes você já tá trabalhando com a linha mais fininha. Arrebenta. Então, vou puxar aqui. Eu vou passando meu fio aqui de cima até chegar lá embaixo. Pra me encontrar com a outra linha. E a gente dá os nozinhos. Ok, passei. Aqui, ó, dá pra me dar um nozinho, ó. Então, aqui eu dou dois nozinhos. E eu vou passar aqui, ó, meu fio. Nessa alcinha aqui, ó, do ladinho. Só pra me dar mais dois nozinhos. E eu ficar mais segura aqui, com assim. Com esses nozinhos. Então, aqui, ó. Dou mais dois. E depois é só cortar. Então, tá aí, ó. Prontinha a nossa florzinha. Viciadas em crochê. Só com duas pétalas, né? Essa de dentro e a de fora, né? Duas carreirinhas, né? Pétalas tem muita, né? Duas carreirinhas. Então, tá aqui as flores que a gente precisa. Fiz duas vermelhas e uma amarelinha. Então, gente, pra fazer o arranjo, nós vamos precisar também de quatro folhinhas. Aqui no canal já tem o passo a passo das folhinhas, tá? Desse modelinho aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do passo a passo da folhinha. Tá bom? E, então, agora nós vamos fazer o nosso botão. Pra fazer o nosso botão, eu vou utilizar o fio amarelinho, tá bom? Pra combinar com essa florzinha aqui. Deixa eu colocar eles pra cá. Tem um passarinho cantando aqui na minha janela, gente. Cantando pra nós. Então, olha só. Eu vou precisar de nove correntinhas. Então, eu vou fazer minha primeira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou vir aqui, ó. Vou pular uma, venho na segunda. Faço um ponto baixo. Vou pra próxima. Eu pego meu fio assim, ó. Eu vou fazer meio ponto. Porque eu vou pegar o meu fio assim. Venho aqui dentro, puxo meu fio. E agora, eu pego meu fio de novo e vou passar todas as alças. Meio ponto. Então, agora, vamos fazer um ponto alto. Vamos crescendo aqui, né? Pra ficar... Pra ficar o formato do botão. Então, agora, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Assim, ó. Venho pra próxima correntinha. Ó, deixa eu começar aqui de novo. Ponto alto duplo. Então, eu dou duas voltinhas na agulha. Entro aqui dentro, puxo meu fio e vou passando de duas em duas alças. Vou fazer mais um ponto desse. Então, eu dou duas voltas na minha agulha. Entro aqui dentro da correntinha. Puxo meu fio e vou passando de duas em duas alças. Assim. Agora, eu vou começar a diminuir o meu botão. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Na próxima correntinha. E na próxima correntinha, nós vamos fazer meio ponto. Então, eu pego meu fio, entro dentro da correntinha, puxo. Agora, eu pego meu fio de novo e vou passar em todas elas. Assim, ó. Todas as alcinhas, puxando tudo. Agora, eu venho pra última correntinha aqui, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Olha só. Agora, nós vamos fazer um ponto picô. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui. Essas duas alcinhas do ponto baixo. Vou puxar meu fio. Fazendo um ponto baixíssimo, assim, ó. Vou entrar aqui, ó. No mesmo lugarzinho do ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. E agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer mais um ponto picô. Então, eu entro aqui dentro. Pegando essas duas alcinhas. E vou puxar meu fio. Fazendo um ponto baixíssimo. Assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Mais um ponto baixo. Aí, eu venho. Puxo meu fio. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pego meu fio aqui, ó. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Assim. Volto aqui, ó. No mesmo lugarzinho. E faço um ponto baixo. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou vir pro próximo alcinha aqui, ó, gente. Essa próxima alcinha. E aqui, eu vou fazer meio ponto. Então, eu pego meu fio. Entro aqui dentro da alcinha. E puxo meu fio. Todas as alças. Assim. Agora, no próximo, eu faço um ponto alto. Ó. Um ponto alto. Agora, no próximo. Os dois próximos. São dois pontos altos duplos. Então, eu vou dar duas voltinhas na minha agulha. Pego a alcinha aqui, ó. Entro dentro dela. Puxo meu fio. E vou passando aqui, ó. De duas em duas alças. Duas voltinhas na agulha. Entro aqui dentro. Puxo meu fio. E vou passando aqui, ó. De duas em duas alças. Agora, eu venho pro próximo. E faço um ponto alto. Puxo meu fio. Agora, o próximo, ele é um ponto, meio ponto, né? Então, pego meu fio. Entro aqui dentro. E passo tudo assim. Agora, eu venho pro próximo. E aqui, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Assim. Olha só como ficou bonitinho. Aqui, já dá um... Um brotinho, né? Mas eu gosto daquela quebradinha que ele dá aqui no meio, né? Fica mais bonitinho. Então, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou dobrar ele aqui, ó. No meio. Assim, ó. E nós vamos pegar bem no meio, entre um ponto e o outro, ó. Bem no intervalinho dele. Entre um ponto e outro. Pegando os dois lados. Então, eu fiz uma correntinha. Ó. Então, eu venho aqui, ó. Tem um ponto baixo. Então, eu entro bem no meiozinho dele. Lá do outro lado. Puxo. Faço um ponto baixo. Vou pro próximo. Puxo. Faço um ponto baixo. Ó. Pegando os dois pontos. Da frente e o de trás. E faço um ponto baixo. Todos eles, ó. Assim. Tá chegando aqui no último pontinho. Puxo. Faço um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou cortar meu fio aqui, já. Pra me finalizar ele, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó. E agora, eu venho aqui, ó. Por trás dele. Aqui, ó. Entro aqui dentro, ó. Tá vendo? E eu vou puxar meu fio. Vou puxar a alcinha, ó. Olha essa alcinha aqui, ó. Eu venho e puxo ela aqui pra trás. Assim. Puxei. Ó. Olha só como ficou. Nela quebradinha assim, é mais bonitinha. Eu acho. Então, aqui, ó. Ficou minhas duas pontinhas juntos. Então, aqui eu vou dar dois nozinhos nelas. Dois nozinhos. Não vou apertar muito. Venho, vou pegar uma alcinha aqui, ó. Próxima. Pra mim, dá mais dois nozinhos. E agora, eu vou cortar essas pontinhas. Apertei bem, pra ficar bem apertadinho. E agora, só cortar essas pontinhas. Agora, com o fio verde. Deixa eu arrumar ela aqui, ó. Pra ela ficar bem linda. Assim. Vamos agora fazer o nosso acabamentozinho aqui, ó. Com o fio verde. Bom, então, agora, com o fio verde, nós vamos trabalhar aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui, desse lado. E as duas desse lado aqui, tá bom? Então, eu vou pegar meu fio aqui, ó. Vou começar aqui. Dou voltinha no meu fio. Entro aqui dentro. Puxo meu fio. Vou fazer mais duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Esse ponto é assim. Agora, o próximo. Tô segurando aqui, ó. A minha alcinha aqui, ó. Desse ladinho. Fica mais firme. Vou puxar meu fio. E não vou finalizar o ponto. Vou só passar aqui, ó. Nas duas alcinhas. Tá bom? Agora, eu dou a voltinha no meu fio. E eu vou pegar a terceira correntinha, que é a da minha parte do meu relevinho. Aqui do meio do meu brotinho. Então, eu vou contar aqui, ó. Que aqui eu tenho uma, duas, três. Eu vou vir na quarta correntinha. Vou pegar meu fio. Vou puxar alongando. E vou passar por duas alcinhas. Agora, eu vou pegar meu fio. Dou a voltinha nele. Vou entrar aqui, ó. Nesse outro ponto aqui, ó. No primeiro ponto baixo aqui, ó. Do outro lado. E novamente, puxo meu fio. Passo por duas alcinhas e seguro aqui. Agora, eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó. Dou a voltinha no meu fio. Entro aqui dentro. Puxo. Passo por duas alcinhas aqui, ó. Agora, eu vou pegar meu fio e vou passar por todas elas. Assim. Olha só como ficou. Juntei tudo aqui. Um pontinho aqui pra segurar. E agora, nós vamos fazer as correntinhas pra... É o nosso cabinho, né? Então, eu vou fazer aqui 15 correntinhas, tá? Mas se você preferir fazer 20, pra você... Pra ficar um cabinho maior, fica a seu critério, tá bom? Então, o meu aqui, 15, 15 dá. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Olha só. Que brotinho mais delicado, né? Agora, eu vou pegar meu fio, vou cortar. Vou puxar. Vou dar dois nozinhos aqui dentro, aqui, né? Nesse... Nessa correntinha. Assim. Agora, é só cortar. Aqui também, ó. Vou dar dois nozinhos aqui. Vou passar aqui, ó. O próximo, aqui, qualquer lugar, essa parte vai ficar... Nós vamos colar nessa parte lá no nosso trabalho. Aqui, ó. Vou dar mais dois nozinhos. E é só cortar. Aí, tá pronto o nosso brotinho. Agora, nós vamos... Aplicar no nosso caminho de mesa. Tá bom? Eu vou aplicar com... Fio de seda. Que eu acho mais prático, mais... Mais fácil. Quando o trabalho é umas flores maiores, muito grande... Eu gosto de costurar também. Mas, essas flores aqui, ó. Além de pregar, né? Com o fio de seda, eu costuro. Mas, essa daqui, eu acho que não tem necessidade de costurar, não. Eu vou só pregar mesmo com o fio de seda. Bastante fio de seda, tá bom? Eu vou colocar sempre... Eu gosto de colocar bastante nas beiradinhas. Pra as beiradinhas não ficar arrepiando, né? Arrepiando. Então, eu gosto de colocar bastante, tá bom? As pérola também eu gosto de colocar por último. Porque daí eu já amarro no caminho de mesa. E já dá mais uma segurança também. Tá bom? Então, eu vou fazer isso agora. Vamos fazer nossos apliques. Então, gente. Eu coloquei aqui as minhas florzinhas aqui, ó. No meu caminho. Que é tão solta ainda. Não preguei ainda. Só pra você ver e explicar pra algumas pessoas que ainda não conhecem. Eu sei que tem muita gente aí que conhece, mas pode ser que tenha alguém que não conhece o fio de seda. O fio de seda. Então, gente. O fio de seda. Eu comprei esse novelo aqui, ó. Ele é da marca Princesinha. Já tem muito tempo. Comprei só pra isso. Ele rende bastante. Pra fazer sua aplicação, ele rende muito. Ele é muito utilizado aí pra fazer roupas, pra fazer caminhos de mesa, né? Fica muito bonito. Então, tem vários trabalhos aí feitos com esse fio de seda. Pra colar nossas florzinhas, é bem prático. Bem mais fácil, tá bom? Então, a gente coloca aqui uma vela aqui perto. Num pratinho. Vou mostrar aqui, porque a câmera aqui não fica difícil aqui pra mim mostrar pra vocês. E segurar o celular. Então, eu coloquei uma vela aqui bem próxima no pratinho. Pego o fio. E coloco aqui, ó. E seguro. Um pouquinho. Vamos colocando assim, ó. Tá bom? De dentro pra fora. Primeiro a gente cola lá a parte de dentro. Cuidado pra você não se queimar. Tem que ser bem rápido. Porque se esse fio que está com fogo cair na outra parte, que não seja aqui por baixo da florzinha. Vai ficar feio o seu trabalho, tá? Fica preto. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês verem como que ele fica, ó. Ó. Tá vendo? Fica preto. Então, muito cuidado pra não cair fora do seu trabalho aí, das suas aplicações. Então, é isso, gente. Eu vou fazer aqui, vou pregar bem pregadinho todas as pétalas, todas aqui a parte de fora, assim, a das pétalasinha. Você coloca bastante pra não ficar arrepiando, né? As suas pétalas. Pra ficar bem pregadinha, tá bom? Então, eu vou pregar as minhas aqui, tudinho, o cabinho, tudo dá de pregar com esse fio. Aí, eu volto pra gente ver como ficou o nosso trabalho, tá bom? Bom, gente, então, tá aqui o meu trabalho todo pregadinho. E agora, eu vou colocar as pérolas. Essa pérola número oito, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que eu vou colocar. Eu cortei dois fios, dois pedacinhos vermelho, né? Que são duas flores vermelhas e um amarelinho. Então, eu vou pegar minha pérola, deixa eu colocar ela aqui. Então, eu peguei uma agulha de crochê, ó, daquelas mais fininhas. E aí, eu vou passar o meu fio aqui dentro dessa pérola, assim, ó. Peguei aqui, ó, e trago ela. Assim, ó. E depois, com a outra agulha, Aqui, eu estava trabalhando mesmo. Eu passo ela aqui, ó. Venho bem no meio, centralizo. Eu passei um lado, agora eu passo o outro. Segura a minha pérola aqui, pro outro fio não vim, né? Prontinho. E agora, eu vou dar os nozinhos aqui, ó. Que aqui, ó, já ajuda a firmar aqui, ó, né, no... Na base aqui do caminho. Vou passar aqui, ó, de novo, aqui na outra... Passando aqui, ó, uma ponta aqui. E aí, eu dou mais dois nozinhos e aí é só cortar esse... Essa ponta. Então, gente, é só isso. Agora, eu vou fazer isso com as outras, com... Do mesmo fio, né? E aí, eu mostro aqui, ó, pra você... Vou até finalizar aqui, vou mostrar pra você como ficou o nosso trabalho aqui, ó, inteirinho. Prontinho aí, ó, o nosso arranjo, como ficou lindo de um lado e do outro. Ficou muito delicado, né? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo, espero que minha cliente goste também, né? Acho que ela vai gostar sim. Ficou bem do gosto dela mesmo. Então, gente, muito agradecida ter ficado comigo aí até o final. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.